Trabalhando com segurança, o pessoal aí montando, arrumando a rede, eles forram todinho ali a fiação pra não haver perigo de choque elétrico. Se bem que uma descarga elétrica dessa aí, meu irmão, não sobra nem o cabelo do camarada pra contar a história, tá vendo lá? Por isso que eles filmam, eles forram todinho lá, a fiação pra não haver aí acidente. Tem visto que tá toda ligada a energia, não pode desligar. Não dá pra pegar um ângulo melhor, mas daí dá pra já ter uma noção, né? Você pode dar uma olhada aí, ó. Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor ali, só pra vocês verem aqui. Ó. Só pra vocês verem aqui todo o processo de trabalho. Ó, pessoal. Trabalho profissional com segurança é isso aí, ok? Até mais, pessoal. E outra, não mexam com energia se você não entende nada, ok? Risco de vida. Ok, até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.